E a água do Rio Doce, depois do rompimento da barragem Fundão, em Mariana, Minas Gerais, não está contaminada com metais pesados. A conclusão consta de um novo relatório emitido pelo governo federal. Durante nove dias, o Serviço Geológico do Brasil e a Agência Nacional de Águas recolheram amostras ao longo do Rio Doce, ao redor da barragem Fundão, que se rompeu em Mariana, Minas Gerais, e em pontos fora de influência do acidente. Além da água, foi analisada também a lama sedimentada e verificada a presença de metais pesados dissolvidos. Esse segundo relatório foi comparado com um levantamento feito em 2010 e apontou que não houve alteração. O nosso trabalho não evidencia a presença de metais pesados em quantidade que seja prejudicial à vida. Ou seja, não há contaminação? Não há contaminação de metais nessa amostragem que nós fizemos. Segundo o relatório, os rios atingidos pelo acidente já possuem, naturalmente, alguns tipos de metais. Isso porque a região é rica em minérios. Se tratada, a água pode ser consumida sem nenhum risco para a saúde da população. Após o rompimento da barragem, em 5 de novembro, o rio recebeu grande carga de lama, o que aumentou a coloração escura da água e diminuiu a quantidade de oxigênio. Isso causou a mortandade de peixes e a suspensão do abastecimento das cidades que captam água do rio Doce. No acidente, com a massa de rejeito que entrou no rio, evidentemente, a turbidez dessa água subiu valores 300 vezes maiores do que o normal, na época de enchente. Então, hoje, qual é a tendência disso? A tendência disso é que esse sedimento que está em suspensão, com o tempo, ele vai decantando. E cada vez que ele vai decantar, a água vai ficar mais clara.